Olá, aqui quem fala é o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Conheço o Selma Rocha há muitos anos. Trabalhamos juntos na Prefeitura de São Paulo, na Câmara Municipal, e sei que será uma vereadora séria, competente, íntegra. E, portanto, para renovar São Paulo, vote Selma Rocha 13.310. Legenda Adriana Zanotto